Quer saber como assistir a prova do líder dessa semana da Amistel no BBB22? Fique até o final do vídeo para conferir mais informações e saber também quem ganhou a prova do líder Amistel dessa semana. Antes, convido você que não é inscrita ou inscrito ainda no canal a já clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo como esse em primeira mão e claro, já deixar o seu joinha nesse vídeo. Para conferir mais vídeos como esse, você tem que ser inscrito ou inscrito, então clique no botão inscreva-se e ative o sininho. Envie e compartilhe esse vídeo com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. Bem, se você quer saber quem ganhou a prova do líder da Amistel dessa semana no BBB22, é simples. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, incluindo também como assistir a prova completa do líder dessa semana na Globoplay pelo link do canal oficial. Então, só você conferir nessas informações aqui na descrição desse vídeo, mais informações, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, fiquemos todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraços e tchau! Tchau! Tchau!